Bom dia a todos, aqui o Edmir Fidi marcou uma reunião com o prefeito no gabinete para levar o Augusto e o Augusto foi até lá, mas como nós tínhamos conversado com o Eduardo Tuma na segunda-feira, o Eduardo pediu para que ninguém mais mexesse nisso e aí foi ligado para ele e para o Tuma, para o Romeu Tuma, para que eles soubessem que o Augusto estava indo lá, a pedido do Edmir com a reunião com o Bruno e aí a resposta veio que se ele fosse, eles paralisariam tudo e que eles que estavam à frente disse, eu não queria que ninguém mais se intrometesse, então o Augusto acabou indo até a porta da prefeitura, não entrou, falou com o Edmir, é óbvio, o Edmir cobrou ele muito e ele acabou não indo falar com o prefeito para ver a visibilidade da condição, mas o Edmir acabou falando e deixou o contato do Augusto, a gente está na guarda para que o Eduardo Tuma, que é o secretário da Casa Civil, solucione o problema, nós tínhamos essa outra porta aberta, mas acabou sendo fechada a pedido deles ou numa imposição deles, o contato foi através da doutora Tatiana e aí no dia de ontem, no final da tarde, foi uma guerra e estamos aí num mate sem cachorro, não sabemos o que fazer e acreditando que o Eduardo Tuma possa solucionar o problema então. Na verdade o Bruno falou com o Edmir que não sabe de absolutamente nada de feira e que estão usando o nome dele e ele vai tentar descobrir isso daí.